Música Eu estou aqui para... É... Sem parar de começar o Jornal R.E.R. O Jornal R.E.R.B.C. Hoje teremos vários matérias importantes para você se manter informado. Amém, o sininho. Quero apresentar também nosso novo amiguinho apresentador Stanley. O J.E.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R. Agora o Jornal Rural Olá pessoal, estou aqui com o Jornal Rural O novo quadro do Jornal LL Hoje vamos mostrar para vocês a fazenda O espaço rural está situado na cidade de Belo Jardim em Pernambuco E vamos mostrar para vocês a nossa fazenda que é muito legal Também vamos mostrar para vocês um passeio de moto E depois as nossas vaquinhas lindas Olá pessoal, eita bento, estamos aqui na casa principal da fazenda Feito de todos os peças lindas, no dia e no noeste Comemoramos as festas juninas, ou seja, São João E a casa está toda enfeitada E agora vamos pegar a moto e para o curral Onde veremos as vacas Agora vamos para o curral de moto Fica no lindo Fica no lindo Olá, estamos aqui com os animais mais populares em todas as fazendas do mundo A vaca, mais conhecida como Maíra Ela serve para tirar o leitinho que você bebe na sua casa Não é legal? O lugar de tirar leite é esse Os peitinhos Peitinhos Muito legal, não acha? Agora nós vamos andar de moto mais E ir para a nossa casa, onde voltaremos para os estúdios Tchau, até outro Jornal Rural Olá pessoal, agora vocês irão ficar com os sustos das gordas do João Pessoa Legal, legal Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu O que é isso? O que é 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 o que Para vocês que estão aí na casinha olhando para o seu computador Por favor, entre nesse site aqui embaixo e volte no Jornal RR Para parecer o melhor do Brasil Muito legal E querendo falar que no Jornal RR17 Teremos uma entrevista com o cantor ex-falecido atualmente Michael Jackson Admitindo que o novo nome dele é Alisson Nunes Ele parece com um cigarro Olhe esta foto Então, até o Jornal RR17 É a segunda temporada Com o maior Entre feminino e do Brasil O Jornal voltou com tudo Tchau Tchau Tchau